E aí pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Douglas Lobo, você está na Lobo Exóticos e no vídeo de hoje nós vamos alimentar as tarântulas. Finalmente, depois de muito tempo, vamos alimentar algumas tarântulas da coleção. Muitas delas passou por uma transformação. Se você se lembra bem dos últimos vídeos que apareceu essas tarântulas aqui, você vai ver uma grande diferença em seus tamanhos agora. Preste atenção para você sentir a diferença de tamanho que elas estão agora. Alimentei a Thanos, mas ainda não é um vídeo assim que vocês vão ter noção real do tamanho que a Thanos ficou. Para quem não sabe, a Thanos passou por uma troca do exoesqueleto e ela está bem maior, mas eu ainda não trouxe um vídeo completo da alimentação da Thanos, porque ela ainda está muito tímida, ela está ainda nesse processo de enrijecer o seu exoesqueleto. Tanto é que eu só... A luz acabou, não era para isso acontecer. A Thanos passou pela troca do exoesqueleto, mas ainda não vai dar para ter essa noção do tamanho real que ela ficou, porque ela está tímida, ela está até aqui, está bem restrita, encolhida. Mas no geral, pessoal, o vídeo de hoje de alimentação é um pouco diferente. Espero que goste. Eu saí do padrão onde eu alimento as tarântulas narrando, falando qualquer um, e eu deixei com algumas surpresas no meio do vídeo. Antes de começar, eu quero dar uma novidade. Estou indo viajar na terça-feira para buscar novos animais. São tarântulas, eu não vou revelar quais, mas no meio tem uma espécie que é brasileira e rara, que eu ainda não tenho na minha coleção. Já deixa nos comentários aí, que tarântula que você acha que é? Eu ainda não tenho na minha coleção e é rara. Você sabe qual tarântula brasileira é rara no hobby? Estou indo buscar terça-feira. E deixa nos comentários também, qual tarântula você gostaria que eu acrescentasse aqui na nossa coleção. e vai ser um vídeo que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Deixa nos comentários. Qual tarântula você acha que eu deveria acrescentar aqui na minha coleção? Peço que deixe o like. Se você não gostou, se você não gostar dos futuros vídeos do canal, se você é uma pessoa que deixa o dislike, eu peço, apesar do seu dislike, deixe um motivo por qual você está deixando o seu dislike. Eu preciso saber o motivo do seu dislike para eu estar trabalhando melhor nos vídeos e estar trazendo muito conteúdo bom para vocês. Aconteceu um acidente, uma tarântula me atacou, vai estar no vídeo, mas eu ainda não vou falar disso no vídeo de hoje. Eu vou trazer um vídeo especial no meio dessa semana. A gente não faz vídeos aqui durante a semana, mas eu vou trazer um vídeo especial para vocês, dizendo o que aconteceria se essa tarântula tivesse injetado veneno na minha mão. Para quem não segue eu lá no Instagram, eu postei lá, está tudo completo lá, uma tarântula me atacou, a coisa foi feia, eu deixei um pedacinho no take aí para vocês. Esse vídeo completo sai no meio da semana. Fechou? Vou deixar vocês agora com um vídeo de alimentação e a gente bate um papo no final desse vídeo. Solta o som. O que é um erro? O que é um erro? Uma coroa para a inação, outra coroa para o arroz. O que é um erro? O que é um erro? Tchau 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 Uou Deixa eu te perguntar Você também assustou Com o escorpião Meu Eu não esperava aquilo Eu estava com a câmera Dentro do terrário dele Filmando E ele abriu as garras E veio pra cima Uou Pômei um baita susto Eu tentei passar De alguma forma Esse susto Pra você Que está assistindo o vídeo Deixa nos comentários aí Você também assustou Com o nosso imperator Caramba, foi tenso aqui Eu que estava gravando, baita susto Aí, outro recado que eu esqueci de dar No início do vídeo, eu adquiri A nova máquina de edição De vídeos e eu estou estudando Edição, estou me aprimorando Espero que você tenha paciência A tendência aqui dos vídeos É só melhorar, mas primeiro Eu preciso me qualificar E estudar para isso, estou estudando edição Estou vendo altas coisas E com o passar do tempo A qualidade dos vídeos vão melhorar O próximo passo agora é comprar Uma câmera profissional, já já ela está chegando E nós vamos elevar O nível do canal, combinado? Mas para isso, você tem que me ajudar Deixando like, indicando para um amigo Comentando aí dúvidas, sugestões E por hoje é isso Espero que você tenha gostado Te vejo no próximo vídeo Que sai no meio dessa semana Vou definir o dia, provavelmente quarta-feira E é isso pessoal, obrigado por assistir Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Valeu!